Fala galera, vocês já ouviram falar que o avião é mais pesado do que o ar, né? Mas vem cá, o ar tem peso? É isso que nós vamos tentar responder hoje através do experimento. Para fazer esse experimento eu vou usar alguns palitos, fitas, uma garrafa pet com um pouquinho de água dentro e balões, tá? Vou montar todo o experimento e voltamos para dar continuidade. Muito bem pessoal, agora nós vamos fazer o procedimento que é esvaziar uma das bexigas, vou usar essa tesourinha, eu não vou estourar a bexiga, vou tentar não estourar, lembrando que está em equilíbrio as duas, e o procedimento, o experimento consiste em esvaziar uma delas e ver o que acontece. Eu vou cortar bem aqui na base, onde é grosso, para não estourar, apenas para esvaziar e vamos ver o que acontece. Está esvaziando aquela, já está girando por causa do vento, o que nós podemos estar concluindo, que é aquela ali está perdendo o ar, ela estava cheia, está ficando mais leve do que essa que está com ar, porque essa está baixando. Se, né, o ar não tivesse peso, o que aconteceria? Continuaria do mesmo jeito, porém, este lado abaixou o que está com ar, e o ar vazou, foi embora, ficou mais leve. Então, concluímos com esse experimento, que sim, o ar tem peso. Está ok, galera? Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar seu like, agradeço aqui meu cameraman, o Guilherme Antônio, meu filho, né, um forte abraço, e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Biologia Legal. E aí